O que é isso? O que é isso? Paulinho Rosenbaum, venha para cá. O que é o Tropicacher? É Tropicacher, mistura de tropical com kasher. Tropical é tudo que tem a ver com o Brasil, com tropicalia, com humor, com música, jeito despojado do brasileiro. Kasher é o que está de acordo com a lei judaica. Tropical com kasher, tropicasher. Não é conflitante isso? É, é por isso que eu fiz. E como é que é? Você estudou em Israel? Eu estudei sociologia em Israel, eu não era religioso. Aliás, eu estive em Israel agora, eu queria te mostrar. Eu encontrei uma kippah, uma, feminino kippah, em formato de bola de futebol. Olha que incrível. É do Beitar Yerushalayim, que é o Corinthians de Israel. Então eu trouxe, não sou corintiano, mas eu trouxe ela aqui porque é o ano da copa e eu quero uma kippah brasileira, tropicasher. Agora, você usando isso, um religioso ortodoxo, vendo essa kippah, fica indignado com você ou não? Não, ele pergunta onde eu comprei, quanto eu paguei e se tem no atacado para ele e para a família dele. Por que que o, geralmente, aliás, geralmente não, todo judeu ortodoxo se veste da mesma forma, com o mesmo tipo de roupa, quer dizer, são sempre uns ternos pretos, com culete e tal. É algum contrato feito ainda na época de Moisés com algum alfaiate amigo dele? Não, ótima pergunta. Que se perpetua por todas as épocas? Não, nada, ótima pergunta. Em primeiro lugar, eu sou um judeu que se chama, nos Estados Unidos, Modern Ortodox. É a invenção deles, que é o judeu ortodoxo, em primeiro lugar, é aquele pessoa que segue o que é o ortodoxo, vai direto com a lei, com o dogma, né? Então eu sigo, eu ando com o tzitzit, que é a franja para a gente lembrar que Deus está nos quatro cantos do mundo. E a gente usa isso aqui, são franjas que estão na Torá, a Torá, que diz que quando você fizer essa franja, você lembra que Deus está nos quatro cantos do mundo. Tem quatro, dois na frente, dois atrás. Ah, eu não vi que tem dois atrás também. Então tudo judeu ortodoxo usa isso. É, isso eu já vi. Se ele usa a camisa da seleção, se ele usa um terno preto, se ele usa uma jalabia, se ele usa roupa de cangaceiro, para a lei da Torá, Jô, não faz a menor diferença. Agora, por que que eles se vestem assim? Isso começou há 200 anos atrás, mais ou menos, na Polônia e na Rússia, onde tinha muita pobreza, não dava para cada um ter um guarda-roupa enorme, então ele tinha uma roupa para o dia de semana e uma para o Shabbat. Setu, preto. Iguais. É, preto, para não parecer que sujou, às vezes é modéstia, mas não é obrigação. A obrigação da lei judaica é você atuar, se comportar de uma maneira moderna. Eu devo dizer a você que eu já vi, inclusive em Nova Iorque, alguns judeus ortodoxos, tipo, com o terno preto, mas é eleganterno, coisa feita em alfaiate de 2 mil dólares, 3 mil dólares. Eu estive numa loja dessa, eu estive numa loja dessa, eles têm o terno mais barato que tinha lá, custava 2 mil dólares, e é uma loja para racídicos. São grifes, você tem Armani, tem Gucci, tem um... fazendo propaganda, mas para toda essa turma aí eles têm o Strymel, que é aquele chapéu que às vezes é de pele de doninha, pele de lontra, e pode custar 5 mil dólares um negócio desse. O cara, quando ele... E a barba? Como? A barba. Não precisa ser uma barba enorme. Não, a minha é caché. Pois é, porque também, geralmente, esse judeu ortodoxo que usa essa roupa, que é um jeito elegante, você vê que ele tem a barba aparada. Não tem nada, não tem aquele barbão. Não, não, não. Essa turma do... É mais uma vez, a maneira como ele se vê não faz diferença. Acontece, a diferença, eu vou te ser claro, a diferença entre o judeu ultraortodoxo, ortodoxo, moderno ortodoxo, conservador, reformista, laico, sionista, tem muita... Dizem que o número de filosofias judaicas, o número de judeus mais um. A diferença entre um e outro é quanto ele está distante da sociedade exterior. Essa é a diferença. Quando ele quer estar muito distante, ele quer estar muito diferente, quer só no lucro dele, então ele exagera, a barba é mais comprida, o peoto. Eu tenho o peoto. Ah, cadê o peoto? Como é que chama? Aqui, peoto. Você não tem peoto. Isso não é peoto. É caché. Você não pode cortar com navalha, isso é tudo. Você também tem caché. Eu? É, só não pode cortar esses dois pontos com navalha. Isso que está escrito na Torá. Não pode... Quais são os pontos? Esse aqui, esse aqui com navalha. Se você cortar com máquina de barbear, é caché. Agora, o judeu muito ortodoxo, ele não corta e pronto, acabou. Nunca. Mas por que fica sempre o cacho? Por que fica um cachinho? Porque quando eles estudam, eles fazem assim, eles estudam muitas horas por dia. Então ele fica enrolando, enrolando, enrolando. Desde que é menininho, né? A gente já vê menino de 5 anos, de 6 anos, já com aquela fatiota toda e com aquilo ainda curto, porque ele é pequeno, mas nem até aqui. Exatamente. Aí não corta nunca mais. Nunca mais. Eu estou te aborrecendo um pouco o que eu estou fazendo. Eu tenho tanta curiosidade. Você é legal. Eu respeito. Você também. Obrigado. Posso beber? É que eu estou com a garganta secou. Água. Eu quero fazer uma brahá. Abrahá e bênção. O judeu agradece antes e depois. Posso fazer a brahá? Pode, claro. Tem uma equipar aqui, eu não sei onde está. Nesse bolso, espera aí. É, ele pôs esse negócio para você acompanhar a brahá. Só se você quiser contar. Não quero, põe para mim. Põe para mim. Põe para mim. Eu vou ficar com a cara de mais judeu do que você. Olha só. Assim, assim. Eu quando vou em casa de judeus amigos meus fazer a Páscoa, eu ponho isso aqui, fico mais judeu do que todos na mesa. Pode ficar a fana de presente. Pode ficar. É equipar do show. Eu tenho vários. Vou guardar esse também na minha coleção. Essa é da Tala. Tropicash Air Lines. Aliás, a primeira vez que eu fui na casa um amigo meu judeu fazer a Páscoa, quando eu saí, tinham quebrado o vidro do meu carro. Eu falei para ele, Luiz, você está vendo? Sou judeu há poucos minutos e já estou sendo perseguido. Lerai, 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 Má Vida, Lerai. Lerai. Baru, Hatá, Adonai, Eloheinu, Melechá, Olam, Sheakon e Abidvaro. Amém? Amém. Amém. Quero em tradução? Bendito seja tu, Deus, Rei do Universo, que criaste tudo com a sua palavra. Que lindo. É, para a gente agradecer aquilo que a gente está, porque o mundo, o Talmud fala, o Talmud é a explicação da Torá, Jô. O Talmud fala que a gente veio nesse mundo aqui como convidado. Então, se eu vou na tua casa e não peço permissão, pego um charuto teu, você não me convida mais. Então, a gente, quando a gente faz uma bênção, a gente está pedindo permissão para Deus para usufruir do mundo que ele criou. E depois, quando tem uma bênção no fiel, a gente fala obrigado. É assim. Muito legal, muito legal. Lerai, Lerai. Lerai, Lerai. Você fala, bom, a gente estava falando de hábitos da barba, do, como é que chama a trancinha? Peot, peot. 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 É canto. P-A, canto. Peot, cantos. 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 E por que é que toda oração, do judeu ortodoxo, pelo menos, tem que estar sempre balançando o corpo enquanto está rezando? Sim, é porque alguns têm problema na lombar, então a pessoa faz assim para acertar. Outros rezam assim porque tem problema aqui no cisto. Tem quem reze assim também? Tem que reze. Depende do lugar que ele vem do mundo. Tem judeu que reza assim, tem judeu que reza assim e tem judeu que reza assim porque ele está vindo com quem ele pode achar na sinagoga para fechar um negócio hoje. A plateia é demais, hein, Jô? Na verdade, eu vou te explicar porquê. A explicação... Você tem sempre que mexer ou não? Não, não tem que mexer. Na verdade, não tem que mexer. Tem a explicação. Tem a explicação. É, senhor. É, senhor. Pela rainha lá. Eu traduzi um livro dele e ele fala assim. As religiões não têm suficientes motivos para se amarem, mas têm suficientes motivos para se odiarem. É a frase dele. Muito forte e, infelizmente, é a verdade. Fantástico. Você sabe que o Nizam Guanais, uma vez em entrevista, falava-se alguma coisa de Moisés, ele falou, eu tenho a maior admiração do Moisés como vendedor, porque um corretor que convence um povo a andar 40 anos no deserto para ir ver um terreno, não tem ninguém parecido. Mas a gente diz outra coisa, a gente diz outra coisa do Moisés, que primeiro era uma tábua com cinco mandamentos, e Deus mandou para todos os povos. Chegou na França, da França, falou, o que é que você quer ver, não pode cometer adulterio. Aqui na França não vai pegar. Não vai pegar. Chegou, Brasília, quem está escrito, não roubarás, Brasília. Não, corta, corta, corta. Foi de povo, uma com cinco mandamentos. Chegou para Moisés, Moisés falou, quanto custa? A Moisés falou, é grátis, então me dá duas. As duas. Brincadeira, brincadeira. Você enfrenta, por causa desse humor maravilhoso, que aliás, para mim a maior característica do povo judeu é o senso de humor. Todo humor americano vem do humor dos judeus húngaros, que foram para os Estados Unidos. Jerry Lewis, que você falou dele antes. É, o Woody Allen. Mel Brooks. Mel Brooks. É, toca. Agora, você, por exemplo, enfrenta algum problema, alguma crítica por causa dessa sua irreverência? Não. Por parte dos judeus mais sérios, entre aspas? É, por incrível que pareça, Jô, os judeus ortodoxos são os que mais me apoiam. Porque eles gostam, o trope casher é uma maneira deles terem uma entrada no mundo não-judeu, como se diz em Gói, no mundo não-judeu. Por exemplo, eu faço o samba judaico, o samba casher. Um judeu ortodoxo não põe samba na casa dele, não põe Martinho, não põe a Bete Carvalho, Daniela Mercury, aí eu verto isso para o samba e ele escuta. Justamente o judeu laico, o judeu que é mais longe, ele fica um pouco mais arredio. Samba? Judeu? Judeu tocando samba? Parece assim. Então, o trabalho mais duro é de convencer o judeu laico. Esse que você fala assim, o mais ortodoxo, é o que me recebeu de braços abertos, porque finalmente ele pode pôr um samba ou um frevo para o filho dele ouvir. Ótimo. É, o judeu não tem lógica. Vamos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos pensar o seguinte, como é que é o treinamento para a democracia? Bom, ah, essa pergunta está preparada. Bom, eu fiz o exército em Israel, por azar deles, né? Porque ainda bem que não teve guerra, porque eles iam perder a guerra. Porque tinha um treinamento de um batalhão, que eu tinha só, não querendo me interromper, mas já me interrompendo, tinha que cada um falar um assunto para relaxar a tropa. Aí o comandante falou assim, Paulino, eles não sabem falar Paulinho. Paulino, relaxa a tropa. E eu ensinei eles a fazerem uma escola de samba com as diferentes partes da metralhadora. Então, a parte que saía a bala era o tamborim. O cano era o surdo. Tem um negócio para cortar a cerca de arame farpado, que aquilo lá era o repnique. Então, imagina eu agora ensinando 200 israelenses a fazer uma escola de samba com as metralhadoras. Saiu uma porcaria, não posso falar outro nome, Jô. E chegou o cara e falou assim, olha, eu só não te expulso do curso de oficiais, que é do curso de oficiais, porque o pessoal está rindo muito, senão você já estava fora. Então, essa é a minha passagem para o exército de Israel, que espero que vocês não mostrem aqui. Mas antes disso... Temos vídeos disso? Temos fotos, né? O Caio... Vamos ver, né? Ele fez o ir para casa. O Caio fez o ir até em casa para pegar foto. Cadê, Caio? Vamos ver. Eu fazia... É você ali? Esse sou eu, mas aqui é o seguinte, eu não estava dando tiro nenhum. Isso aqui é num treinamento onde eu ficava de costas, né? Você tem quatro soldados que estão de frente para o alvo, e eu fico de costas com essa mag, essa metralhadora de 250, e aqui, olha, nesse quadradão que tem, era onde eu fazia o surdão. E eu, graças a Deus, eu acho que, não sei, por alguma bênção, eu tive a felicidade de entrar e sair do exército sem matar nenhum ser humano. Não quer dizer, eu sou cúmplice, né? Todo mundo que estava lá. Então, eu estava lá, não atirei em ninguém. Então, eu falei, pelo menos tira uma foto de mim com a metralhadora para levar para a minha mãe para mostrar. Então, tiraram essa máquina. Acontece, mas é o seguinte, eu estava nesse treinamento, Jô, porque eu ia ser professor de democracia no exército. É uma preocupação muito grande no exército de Israel por causa do conflito, por causa da facilidade que você tem de odiar o próximo, de treinar o soldado para saber que ele está lá para defender o país e ser tu. Nada mais. Ele tem um judeu religioso, tem beduíno que serve exército em Israel. Então, ele não é judeu, esse beduíno que está lá. Tem um druso que serve exército. Tem que respeitar essa pessoa. Tem cara de kibbutz. Kibbutz é mais comum, é mais socialista. Tem que respeitar o religioso. Tem judeu do Marrocos, tem judeu da Polônia, tem judeu da Hungria. Da Etiópia. Da Etiópia, judeu. Aliás, Israel se orgulha de ser o único país que tirou judeus da África para dar liberdade, não para escravizar. Vamos ver, tem mais uma foto dele, não tem no exército? Tem no exército. Então, isso aqui é na Tironuta, isso aqui é a 30 quilos atrás. Sou eu. A quantos quilos atrás? 30 quilos atrás. 30 quilos atrás. E isso aqui no recrutamento. A outra foto era de cadete. E aqui, nessa foto, eu tirei em Raifa, a cidade onde eu morava. Aliás, Raifa é uma cidade belíssima. Tem montanha e tem mar. E foi aí que eu já comecei a fazer o meu treinamento de samba judaico, porque realmente para soldado eu não sirvo. Olha para a minha cara na foto. Não, ali está com a cara de soldado. Não comi nada durante um mês, só corria. Primeiro chocolate que eu comi foi quando cheguei em casa. Mas isso é no finalzinho do curso, Jô. Olha, a experiência do exército de Israel, ela é única no sentido moral. Porque você aprende a se dar sem esperar receber e sem saber o que vai acontecer. Então, eu acho que comunição para a vida valeu para mim, Jô. Tem aqui, eu não mostrei ainda. Tem aqui, insígnias do que? Do exército. É, que me pediram para eu buscar a foto. E eu tenho uma foto minha de tenente. E eu não achei a foto em casa. Então, eu trouxe as insígnias para você sentir um pouquinho como é ser um tenente do exército de Israel. Aqui, olha, isso aqui é a unidade de preparo para... É, eu terminei tenente e se eu voltar, eu sou capitão. Não, mas tenente é bom lá. Qualquer rapaz de 20 anos lá é tenente. Aqui, Jô. Põe aqui. É, não dá para... Isso aqui vai assim, né? Isso aqui é a unidade de educação do exército de Israel. Faz favor, tenente Jô, por favor, todo mundo saudar. Por favor. A vontade. Shalom. Relaxar. E aqui... Espera aí, tira aqui do meu ombro. Senão eu vou ficar assim para não cair. E aqui tem... O funk do faraó. É, isso. Aliás, o funk do faraó, quero explicar para vocês que não é sobre o Egito de hoje, é sobre o Egito antigo e é autoajuda bíblica. Porque todo mundo tem um faraó que assola a sua vida. O faraó é o opressor. Não, claro, não vamos ver. Também não vamos fazer esse tipo de analogia. Exato, Deus livre. Eu vi que você é um pacifista, inclusive. Sim. Na hora que você falou assim, eu não matei ninguém, mas eu sou cúmplice. Quer dizer, toda pessoa que está armada ou que participou, de um lado ou do outro, de um lado ou do outro também é cúmplice. Exato. Então você tem toda a liberdade para cantar aqui para a gente, a pedido da plateia, aliás, que soube que tinha o funk do faraó. Eu quero saber também, tem algum telefone de contato para você, um show com alguma coisa? Nós fazemos shows educativos com música. Não é só judeu que pode. Quem não é judeu também pode contratar, pode pagar também. A gente aceita. Nós temos até uma música, com a sua permissão, de Adoniram Bar Mitzvah. Só um refrãozinho? Adoniram Bar Mitzvah. É, cash, cash, aceito cash, mas também pode pagar no cartão. Então, meu telefone para contato, Jô, com a sua permissão. Está aqui. 7172-0998, cabalisticamente, 7172-0998, que quer dizer exatamente nada. E aqui em São Paulo. É, 011, aqui em São Paulo. Então, para terminar o nosso papo, vamos ouvir o funk. É funk, né? É o funk. O funk do faraó. Está falando de rito antigo. Vamos lá. Faraó, faraó, de você não tenho dó. Faraó, faraó, tu já tá virando pó. Faraó, faraó, de você não tenho dó. Faraó, faraó, tu já tá virando pó. Foi 210 anos de poeira no gogó. Velho, mulher, criancinha, toda tenda de jacó. Vamos ter que derrubar a turma do faraó. Joga praga no Egito e sair de uma vez só. Faraó, faraó, de você não tenho dó. Faraó, faraó, tu já tá virando pó. Faraó, faraó, de você não tenho dó. Faraó, faraó, tu já tá virando pó. Tá chegando uma cestinha lá no rio do faraó. Tem um menininho dentro que vai ser um brilho só. A princesa pegou ele, transformou no seu xodó. A história agora muda, vai sobrar pro faraó. Faraó, faraó, de você não tenho dó. Faraó, faraó, tu já tá virando pó. Faraó, faraó, de você não tenho dó. Faraó, faraó, tu já tá virando pó. Liberdade, 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 vou pra casa da vovó. Vou comer, matar com o rei, dispensar o pão de ló. Pra lembrar uma vez por ano o final do faraó. Que tomou uma rasteira do bisneto de Jacó. Faraó, faraó, de você não tenho dó. Faraó, faraó, tu já tá virando pó. Faraó, faraó, de você não tenho dó. Faraó, faraó, tu já tá virando pó, 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 pó. Tchau, faraó. Obrigado, Paulo. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.